Posto Ipiranga aqui no Jaira Dutra, olha o escone ali, está tudo enfileirado, tudo zero, zero gasolina, zero álcool, zero tudo aqui. Meu irmão deve estar lá em cima, meu irmão é caixa aqui no Ipiranga, deve estar tirando o cochilo porque não tem o que vender, só tem que avisar que não tem combustível, acabou. Ah, estão batendo uma bolinha ali, eu já pego eles já, ah não, está o Igor e o parceiro novo lá, abre a porta aí para nós. E aí, cadê a gasolina? Acabou. Meu irmão está aí, trabalha não, está de folga? Não, não é. Ah, beleza, então, entrou na matéria aí, falou. É, porque já está sem vidro, né? É isso aí, o pessoal devia fazer o manifesto, a manifestação de gasolina a dois reais, devia fazer, abaixa o preço, vai abaixar cinco centavos, seis centavos, você é louco? Tem dois dias já sem combustível. Hoje é dia 23 de 5 de 2018. Dia 21 já tinha parado de abastecer. Vamos ver aqui nesse outro posto, GNV e Moreira César. Jair da Dutra foi aquele Piranga, agora o GNV. Ah, estão entrando, tem uns caras entrando ali, talvez seja o gás, que o gás é um pouco menos usado. Eu esqueci de ver o preço, a gasolina, R$ 4,7. Para quem ainda, para quem é aí fora de São Paulo, São José dos Campos até, estava os preços absurdos. Aqui em Moreira César, R$ 4,7, o que tinha para vender, R$ 4,7. Vou passar por dentro ali, não vou abastecer, que eu já abasteci ontem, quando tinha. Mas o escone está ali, olha lá. O escone também está ali, não tem combustível. Onde estava uma fila gigante, era no Poço Sete Estrelas, ali no Água Preta, no sentido Moreira César. Diz que a fila estava indo até, como chama aquele bairro lá, depois do Morumbi, né? Estava dos Sete Estrelas até o Morumbi de fila, pelo amor. O povo precisa rodar, né? Mas os estragos é grande, então quem tem seguro aí de leite, essas coisinhas aí, o governo tem que tomar na cabeça também. Só que ganhar... Vamos para o Mantequeira agora, vamos passar pelo Centrão mesmo. Parque, a pandemia está cheia. Moreira Selva. Olha, os vidros estão todos sujos. O carrinho aqui é potente, hein? Olha. Olha. Você viu lá, quantos mil litros de leite parado na estrada? Foi tudo perdido? Quatro mil litros. Cé louco. Tem que botar na conta do governo. Tirou tanto lucro do povo mesmo. É igual os caminhoneiros que estavam falando hoje, na reportagem lá. Os caras davam um sufoco danado aí, sem dormir, para poder tentar ganhar pelo menos um mês de trabalho. Mas o combustível tira quase tudo. Vai pagar lá o diesel, quase quatro reais o litro do diesel. Os caras ralam, ralam para entregar aí o feijão para o Brasil inteiro. E no final das contas fica tudo... Para o governo mesmo, fica tudo em combustível. Continua vivendo no mínimo, no salário mínimo, em miséria. Por que que o governo não é interessante o povo ganhar dinheiro? Porque não vai ter ninguém que vai plantar o arroz deles, né? Os ricos, o alface. Deixar pobre rico para quê? Quem é que vai plantar para os ricos? Olha o karatê ali. Vamos ver se não tem nenhum... Uma força tática ali, fazendo uma blitz. Porque eu não estou podendo, estou com o meu ouvido com um trinquinho aí. Mausito, sem rio nenhum. A Copa Vitão já foi? Está escuro demais. Hoje teve até viatura sendo guinchada. Não sei qual estado aí... Não, no estado eu sei, né? São Paulo, mas eu não sei qual cidade que é. Acabou o combustível da viatura. Um rapaz de moto que estava registrando. Chegou um guincho lá. Para levar a viatura para a delegacia. Chegando numa tiqueira. Buscar uma encomenda. Vocês sabem aí que eu sempre estou fazendo uma entreguinha aqui, outra ali. Aqui no canal. Então a gente aproveita para fazer uma gravação. Eu vou começar a fazer uma gravação agora. Vou pegar algum flagante aí. Já aparece aí. E a gente conversa mais, né? Mantém mais próximo aí. Sem saber as correrias aqui.